Aí, vamos levar ela? Uma equipe de vagalumes vai encontrar vocês no congresso. Isso não é muito perto. Nesse episódio, Joel e Tess tem um desafio. Levar uma encomenda. Não uma simples encomenda. É uma menininha de 14 anos na qual eles têm que entregar para a Marlene e dali eles vão seguir viagem. Aparentemente, parecia tudo normal. Uma simples missão. Mas não. As coisas começam a acontecer e a Marlene vai ficando cada vez mais com um voto de menos confiança. A Joelle e a Tess. Não acho que seja uma boa. Nós nos deparamos também com os primeiros instaladores. Eu era amiga do irmão dele, Tommy. Se quiser isso, temos que nos apressar. Por aqui. Eu conheço um caminho. Vamos. Vamos, se você for mais rápido. Bora, 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 gente. Bora, Tess. Vai, Tess. Sobe. Sobe. Pô, tá aqui em passe. Ninguém quer subir, velho. Olha os prédios lá. Tem prédio caído lá. Uou! Caramba. Essa é a sua gente? O que sobrou deles? Esses são os vagalumes, os pacificadores? Por aqui. Por que agora? Estávamos quietos. Planejando sair da cidade, mas eles precisam de um bode expiatório. Eles estão tentando nos provocar. Parece que sim. Estamos tentando nos defender. Opa. Coisinhas brilhantes. Faca é uma arma exclusivamente furtiva que permite matar inimigos mais rápido. Percebio. É, o sucata deles brilha mesmo. Não lembrava disso. Yes. Cheguei. Ei, como é que você está? Vou sobreviver. Tem uns caras lá ainda. Soldados. Aquela é a saída. A porta embaixo da ponte. Não gostei dessas chances. Podemos passar sem nos verem. Mesmo que não seja o seu estilo. Vamos ver o que acontece. É sim. É meu estilo sim, pô. Só os caras não me descobriram onde que eu estou. Ou seja, aquela porta lá na frente. Lá na frente. Lá na frente. No modo bonitivo não dá para você ter o modo escuta. Ó, tem que dar a volta aqui, ó. Calma, gente. Vocês estão muito aceleradas. Vamos sucatear. Eu sei que por aqui tem uma porta... Tem uma... Dá para vir por aqui, ó. Pegar um cara pelas costas aqui, ó. Viu? Aí, ó. Beleza. Lembrei dessa pele. Silence, silence, silence. Podia ter... O jogo não entrega muitas coisas. Só se você sucatear legal. Lembrei que estou jogando aqui no PC, tá? PC. Não. PS5. Versão remaster. Não é um remake. Não tive coragem de pagar 350 mangoletas. Me desculpe, Naughty Dog. Me desculpe, comunidade. Me desculpe, Sony. O remake está a 750 reais até hoje, cara. Absurdo, eu achei. Que já vai tarde, mano. Olha o cara ali, ó. Eu acho que eu tenho aqui um... Ah, era para ir só um. Era só um só. Na verdade. A gente tem um aqui, ó. Vai, caramba. Deixa eu fazer o seguinte. Cadê elas? Não quero gastar minha munição com esse idiota. Chega uma hora que ele vai virar de costa aqui. Mas se eu pegar ele aqui, ele vai me ver, né? O outro ali da frente vai me ver. Não vai ter jeito. Caraca, mano. Estou meio... Estou meio confundindo ainda na parte de... Eu tiroteio aqui, mano. Estou pegando a manhã ainda. Deixa as minas me ajudar, mano. Pegar esse cara na porrada, mano. Toma. Joga ele lá embaixo, mano. Então, eu estou me confundindo um pouquinho na parte de carregar e me mirar para atirar de perto. O que você está fazendo aí, Marlene? É para cá, se eu não me engano. Não falta muito. Não falta muito. aqui, velho, eu tô enferrujado pra jogar a Last of Us, velho. Eu lembro que o multiplayer exigia muito da parte da esquiva e da de estar no stealth e fazer suas armas rápidas e não errar. É, tiro de perto, principalmente. Não se esqueça de deixar o seu joinha aí pra gente ficar feliz no canal. Vou ajudar também o canal aí. Compartilha também nos grupos aí de Whatsapps. Indique o canal da agenda. E comenta aí o que você está achando dessa gameplay, se você quer ver que a gente continue, que eu continue aqui. Como eu falei, eu vou tentar fazer uma parte inicial aí, as primeiras 3, 4 horas, 5 horas de jogo. O jogo deve ter suas 30 horas, viu, de modo história. Eu lembro que na época eu lhe irei mais ou menos por aí. Porque eu parei muito. Apareceu da pequenininha, pequenininha, da pequenininha, ela é ali, que é pequenininha, ela é tão bonitinha. Ela não é das minhas. A bicha é braba. O que aconteceu? Não se preocupe. Dá pra consertar. Consegui ajuda. Esse é o time principal, viu. Des, Marlene, Joel e Ellie. Então eu vou ficar. Ellie, não vamos ter outra chance. Aí. Vamos levar ela. Uma equipe de vagalumes vai encontrar vocês no congresso. Isso não é muito perto. Vocês conseguem. Vocês entregam ela, voltam e as armas são suas. O dobro do que o Robert me vendeu. Falando nisso, onde elas estão? No nosso acampamento. É. Até ela tá perguntando desde o começo, cadê a porra das armas? Ele é um maluco. Como você conhece eles? Eu era amiga do irmão dele, Tommy. Ele disse que se eu tivesse problemas, podia confiar nele. Foi antes ou depois de abandonar o seu grupinho? Também abandonou você. Ele era um homem bom. Olha, leva ela pro túnel do norte. Coffee, 1,50. Chá, 1,75. Express. Não consegui ver o valor. Você vai ficar bem. Agora vá com ele. Não demora. E você não se afasta. No remaster, ele tá com essas bochechinhas de criancinha. Carinha de traquinas. No remake, já dá uma boa repaginada na feição dela. Já tá tipo mais pré-adolescente. Aí no remaster, ele fica com essa carinha de bolacha traquinas. Aqui, ó. De repente, somos só nós dois, hein, baby? Nossa, ouvi os tiros, mas... o que aconteceu? Os vagabundos. Vai acontecer a mesma coisa com a gente se não saímos da rua. Uns vagabundos. Você é o profissional. Só tô seguindo você. Abrigado, a gente informa que os braços é partidos de pena de morte. Não se afirme. Informe qualquer atividade suspeita imediatamente. Tem que abrir o portão, talvez? Não. Com licença. Cara, não lembro o que tem que fazer aqui, cara. Pular o portão, talvez? Ó, procurados aí. É a Marlene aqui? Não, não é não. Ué, onde que eu vou aqui mesmo? Será que é lá em cima? Não, mano. Pra cá, talvez? Também não. Ó, um pingente de vagalume. Mandar lá pra baixo, certeza, então. Cara, eu andei tudo aqui, essa jossa. vamos mandar pra baixo, então. A Tess ficou pra trás do nada, né? Então... Ah, nossa, ó, ó, o lugar escondido aqui, mano. Parece que tava, não tinha nada ali, parecia que era uma reta, Ó o caminhão, agacha aí, mano, agacha aí, senão eles vão ver nós. eu quero um jumbizinho, eu quero um jumbizinho, eu quero um jumbizinho. engraçado e tal. Mas o diálogo do Joel com a Ellie, ele é bem legal e tal, mas... Depois que você rejoga, você percebe que ele é muito automático, sabe? Muito artificial, às vezes, às vezes, às vezes tem umas piadas legais, umas sacadas bacanas, mas não tudo, assim. Às vezes. as caras travaram as portas de um, uma máquina aí. Ó, estouraram a porta aqui, tá vendo? É aqui. Ó, o áudio tava bem baixo, agora, nossa, explodiu assim. Tá bem bosta a mixagem do, 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 do remaster. Eu comecei a jogar a versão do remaster depois de um tempo, O que tá fazendo? Joguei duas fases. Mais ou menos até que um pouco pra final, velho a fogo pra final. Isso foi em 2001. Tenho certeza de que vai achar algo. Uns dois ou três anos atrás. re-instalei o jogo pra fazer a live pra vocês. Seu relógio tá quebrado. Essa ceninha também tem numa série. e eu também. Enquanto isso, se inscreva no canal, galera, se caiu de paraquedas. Sabe, eu nunca tive tão perto. Curte também o vídeo pra ajudar a divulgação pro YouTube, não entrega vídeo pra ninguém. Ei, olha como é escuro. Comenta aí, que ajuda também bastante pra gente tá trocando uma ideia e o vídeo fica bastante relacionado nos... nos Hunkies. Hunkies. Pode? Afinal, o que os vagalumes querem com você? Oi. Desculpa a demora. Tenho soldados em toda parte. Como tá a Marlene? Ela vai ficar bem. Eu vi a mercadoria. Tem muita coisa. Quer fazer isso? Até se tá alucinado com as armas. Quer fazer isso? Vamos lá agora. Não, nem respondi. Foda-se, eu tô nem aí. Vambora. Bora. Infelizmente, vai dar... Vai dar uma merda grande logo mais. Alguém vai estar lá. Eu vou na frente, eu vou na frente. Vamos. Porra, deixa eu ir na frente aí, Deixa eu ir na frente. Deixa eu ligar aqui, deixa eu ligar aqui. Deixa eu ajudar. Vamos nós. É triângulo, não é o X? Triângulo. Cara, tem uma fase que a gente tem que fazer isso aqui num monte de bicho atrás da gente. O barulho atrai, né? tem uma fase que a gente tem que fazer isso aqui. Ela disse que tem os vagalumes que vieram de outra cidade. A garota deve ser importante. Qual é o problema, hein? Você é filha de algum figurão, por acaso? Algo assim. Vamos ver o que tem aqui, gente. Calma. Mapa das faltas de patrulha. Olha lá, isso que é importante, isso que ficou aí. Presto atenção, ó. Patrulha do parque. Infestação, ó. Tá vendo ali em volta? Infestação, infestação. Acho que não é importante agora. Vambora. Sobe e vê se o perigo passou. Claro, por que não? Cara, é uma luta pra sair desse lugar da quarentena aqui. Essa cena também tem na série. Um pouco pra frente, mais ou menos, quando eles escapam. O que é bem legal o episódio. O final do episódio é bacana. A trilha sonora boa e tal. Acho que é o segundo episódio. O primeiro é o segundo. Primeiro? Primeiro ou segundo? Na verdade. Vou recordar, né? Essa chuva não vai nos ajudar. Minha nossa. Eu tô do lado de fora mesmo. Pode me atrapalhar, menina. Ota, meu. Quero correr, velho. O que que é isso aqui? Uma garrafa velha, podre e vazia. Tem essa cena mesmo exatamente assim, parecida pra caramba, né? Na série e tal. Eles já morreram duas vezes, né? No jogo, né? Aqui é a Ramírez, no setor 12. Solicitando que venham buscar três vagabundos. Entendido. Pensa bem. A gente pode fazer isso. Vale a pena. Cala a boca. A bicha é ligeira. Cansei dessa merda. Esse cara na série conhece ela. Ele, eu acho, os dois, sabe? Tá devendo uns bagulhos. Deu mole, hein? Pensei que a gente só ia segurá-los ou algo assim. Ai, merda. Olha. Eu falei, não confie nos vagabundos. Isso aqui é mentira? Eu posso explicar? É melhor explicar rápido. Olha isso. Não importa como se infectou. Já tem três semanas. Não, todo mundo se transforma em dois dias, então para de mentir. Tem três semanas. Eu juro. Por que ela armaria para vocês? Não acredito. Fudeu. Sim. Corre! Vai, anda, vamos! 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 Tá longe dessas luzes. e aí? Vamos. Claro! Não, não, não. Droga! Estamos em toda parte. vai ter que subir por ali eu acho né vai ter que subir por ali tá vendo algo nada por aqui ok tem alguma coisa brilhando aqui o cara deu uma corridinha ali o cara já ficou já em choque vamos com a garrafa lá o cara cego mano tem uma sucata mano aqui embaixo vem comigo filha não tem nada me enganaram a merda eles estão aqui com a gente tá aí eles a puta que pariu a 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 e o o e o sabe que se eu cair aqui eu volto tudo não lembro dessa parte mano e você que era pra ela era pra cá mesmo a morrer vou morrer não lembro muito dessa parte sei que tinha que direto com Tem que abordar furtivamente, é a melhor opção mesmo. Ó, isso que é foda. Eu tô tentando ir pra trás e elas me atrapalham, mano. Elas ficam paradas ali. Merda. Mano, o cara não me viu. O cara foi muito cegueta, mano. A mina passou na frente dele até. Ele não viu. Você vê como o jogo é programado, né, mano? Tipo, não que não seja, óbvio, mas... Pra não acontecer... Isso. Algo tão diferente aqui. Caralho, mano. Puta que pariu. Lembrando que tamo no modo difícil. Que chato pra caramba encontrar esse bonequinho aqui. Pô, aquele cara lá em cima tá chato, hein, meu. Velho, eu tô muito... Sem poder correr, tá ligado? Ele tá correndo muito devagar, mano. Ah, ah, calma, mano. Que pariu mesmo. O que tá me ferrando todo é essa... É essa porcaria desse... Daquele cara que tá atirando lá na janela, lá. E aí, gente, Manny! E aí, gente! E aí, gente! E aí, gente! Parece que poderia me ajudar Cada uma for ir pra um lado ali, né? Já era, mano, vou morrer de novo aqui, mano Eu lembro que eu tinha, não sei se eu tinha que ir lá pra perto ou tinha que dar uma volta mesmo Lá em cima, tá ligado? Mas eu tô achando que eu tinha que sair aqui por trás, mano Espera, se ela não me ajudasse aqui, eu ia morrer fácil aqui Vou descer aqui, acho que eu tava no lugar certo aquela hora É, eu tava no lugar certo, era aquilo mesmo que eu tinha que fazer, mas eu não lembrava, mano Não dá pra encarar eles de frente ali É, nem precisava daquela morte lá, na verdade Cara, o Joe tem mó medo de chuva, mano Eu tô procurando algum medicamento, alguma coisa aqui Essa parte inicial dos soldados aqui é bem maçante, assim, tá ligado? Já deu pra entender que eles têm que fugir dos soldados Até que enfim tem alguma coisa aqui Tem merda nenhuma Oi, já olhei tudo, mano, não tem mais nada aqui Achei uma tesourinha de nada Isso Cara, tá com a munição zerada Gente, não tem nada aqui E aí, não tem mais nada aqui pra gente usar A gente veio dali, né Ah, cara, eu voltei A gente veio dali Vim pra cá Pra cá, talvez, né Mais ou menos Mais ou menos Espere, espere Nossa Reúnem-se Eles tão me chamando Vamos voltar pra parede Ouviu, cara Carrega Vamos lá, vamos lá Vamos 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 Será que a gente saiu de vez agora? Beleza, já foram A parte chatinha, né A parte é chata de chata mesmo Nós entregamos você aos vagalumes E depois? A Marlene Disse que eles têm Uma área de quarentena própria Com médicos que ainda tentam achar a cura É, já ouvimos isso antes na tese A olhada que ele dá pra ela é Fenomenal, né Inviável, né Tipo Existe cura Depois de 20 anos Até as que percebem Mais rápido, né A parte aqui é legal pra caramba Também Essa parte do East aí Do prédio Aqui começa a aparecer mais instaladores Algumas coisas a mais O jogo começa a se introduzir melhor, sabe Essa parte da fuga é meio chata, cara É, na verdade É bem tutorial ela, assim Pra você aprender um pouco As mecânicas e tal, né E geralmente é isso Uma média pra você pegar uma mecânica De um jogo novo É de uma hora e meia Duas horas Eu demoro Demoram tipo umas três horas Pra pegar legal É Essa parte Dos prédios Na série é bem bonita O cara chove, hein Chove, 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 chove Joga, é um buraco e tanto O que faremos? O que faremos? Nós tá o prédio do congresso É Onde nós vamos? É por aqui, gente Achei, já achei É muito louco É muito louco esses prédios Caídos, né, mano Realmente esse buraco Eu comentei com vocês Do trailer que teve lá Em 2010 A parte da gameplay Foi desse prédio aqui Que eles fizeram Pra divulgar o jogo Que a Naughty Dog Entrou como surpresa Um jogo surpresa Que eles estavam escondendo E falaram Tem uma surpresa O jogo nosso Surpresa É jogo de sobrevivência E etc De apocalipse E aí é só isso Aí quando Mostrou lá Foi nessa parte aqui Desse prédio A gameplay Eu só abri essa porta Porque eu queria pegar Alguma coisa aqui dentro Que Ver que não vai ser por aqui Ah, mais um Merda Pô, não tenho nenhum Não vou ler o diário também Porque senão vai ficar Muito extensa a gameplay Pô, até agora Peguei tanta tesoura Tanta Pecinha Que não deu pra fazer Nada Nada mesmo Aqui, ó Ué, mas eu queria Tem que subir ali Ué Não lembro, mano Será que aqui pra baixo É que eu passei É, instalador É aqui mesmo Passei bonito Nossa O que aconteceu com a cara dele É o resultado de anos de infecção Então eles são Morcegos? Por aí Eles enxergam pelo som Como morcegos Se ouvir um estalo Se esconde É assim que acham Já entendeu Já entendeu Já entendeu, né Jovem gafanhoto Se você ouvir um estalinho Você tem que se esconder Senão ele vai te buscar Eu acho que o prédio inteiro Vai cair Quero sucata Pô Suplementos Suplementos Subtubino Sua habilidade Pressione Pra agachar Ele é uma Ah, o tutorial Continua me falando Pressione Pra agachar É aquele que eu te falei O momento de gameplay Ainda se Amadurecendo Trancada, né Me ajude aqui Da porra, velho E eu continuei apertando Quadrado Enquanto ela tava Já tinha Soltado o estalador De cima de mim Jovem morreu Já três vezes Ó, pressione Para montar Aí começou A parte legal Legal É, posso montar Uma faca Só isso também Opa Munição Glória Feliz Que o papai Ficou Agora Que eu Montei Uma Uma arminha De faca Bem louco, né Um prédio Quase caindo E eles De boa Lá dentro Mesmo na Ah, posso montar Aqui, né Mesmo no Modo difícil Ela me dá Ainda kit médico Alguma coisa ali, né E aí Será que é pra cá Provavelmente Cara, eu ia trazer o remake Aqui, tá Mas depois que eu vi O preço lá Eu já até comentei Aqui Tá muito caro Inclusive O remaster Não vale mais Que você Encanto Assim Não pela experiência Mas pelo tempo Do jogo lançado Já, né Gente Segura eu aí Lá vou eu Vai, vai, vai Vai, 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 vai Os instaladores As coisas aí são meio... Stylish, né, mano? Tem mais de um? Só queria saber disso. E pouco foi esse, mano. Vamos por aqui. Até já tá lá. Acho que eu gastei a munição à toa ali. Eu tentei... Tentei fazer uma coisa e não consegui. Pronto, garotas. Tá bom. Vamos. A escada tá bloqueada. Subimos de novo? Ai, sua loucura. É só não olhar pra baixo. Quê? Tá falando sério? Eles estão no quinto andar. Elas e eles. Sobe, Joel. Oh, tá bugado, caralho. Cara, isso aqui é fogo. Você tem que esperar o NPC ir pra você travar atrás dele pra você ir depois. Ah, obrigada. Uma arma nova, boa. Trinta e oitão, acho. Provavelmente. Pro lado, segure. Preciso inventário. Alterne e parta. É isso aí. Segurar o X, né? Corredores. Toda a mulher. Fique com a garota. Onde é que tá? Bas. Tá, bora lá então. Ah, tá cheio aqui, mano. Ah, tá cheio aqui, mano. Certa, mano. Eu lembrava que aqui era tão cheio assim, não. Me dá alguma coisa aí, mano. Tem que ser ninja aqui. Quando começa a ter um Molotov aqui, que fica bom o jogo. E fica bom o jogo. O jogo? Não! Tá cheio aqui, mano. E aí? Não! 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 Caraca, mano, tem um lá no fundo lá já Caralho Corre, tchoyo Não teve boi, mano Vou morrer Vai, mano, dá pancada Já era Que raiva, mano Que raiva esse instalador, mano É sempre ele A gente tem que pegar ele no furtivo primeiro Mas assim, eu não consigo porque ele é muito cercado pelos outros Então fica mais complicado, mano A gente tem que pegar ele no furtivo Tá meio tenso aqui Deixa ele chegar bem perto A gente tem que pegar ele no furtivo A gente tem que pegar ele no furtivo Caralho, eu errei todos os tiros Puta que pariu, velho Eu mereço morrer depois dessa bosta que eu fiz Me recuso, mano Me recuso, cara Eu errei quatro tiros E porra queusa, queima-roupa, mano Eu voumanuel Ah, me ri de mim, me ri de mim, vai Ah, sai Instalador Bate, bate, não bateu mano, bugou, 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 bugou geral aqui ó, ó, bugou muito Ó, bugou, bugou o jogo, eles não me pegam, ó, beleza, ó, a festa, a festa do bug, a festa do bug, bora, 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 a festa do bug, bora, bora, a dança do bug, olha Deixa eu abrir a porta aqui, vamos ver se eles vão me pegar então Que bugada monstruosa, velho Como é que a gente vai tirar esse bug? Que bizarro meu irmão Não vai não, bugou bonito o jogo Que bugadona Vamos pegar nunca Caraca, velho O jogo bugou muito a migrar, ó Olha lá, ó O cara aqui travou de uma maneira Bom, é isso galera, vou ficando por aqui com o jogo bugado no finalzinho aqui Fique de olho no canal Siga nós nas redes sociais aí, tá? E é isso aí, vou ficando por aqui, grande abraço aí Falou Fique de olho no canal Fique de olho no canal